Olá, entusiastas da Ciência Livre e Sem Filtro! Hoje, no Fala Que Eu Te Escuto, eu vou ter que dividir, na verdade, essa semana o Fala Que Eu Te Escuto, eu vou ter que dividir ele em duas partes. Essa parte é onde vai se concentrar a maior parte das perguntas, e uma segunda parte que vai se concentrar a pergunta de duas pessoas, mas que são várias perguntas e perguntas muito grandes. Então eu tive que fazer essa divisão, mas vai ficar legal, acredito eu. Então vamos que vamos para a primeira parte do Fala Que Eu Te Escuto. Lembrando-se, eu sou a Lúcia e você está no canal MakeScience.br. Olá, bem-vindos ao Fala Que Eu Te Escuto. E vamos começar com a primeira pergunta. A Esther perguntou assim, Quero muito começar a cursar Ciências Biológicas, bacharelado, no ano que vem. E ouço algumas pessoas que já cursaram, que dizem que vale mais a pena fazer a licenciatura, que vale mais a pena fazer a licenciatura. O que você acha? Me ajuda. Ha, ha, ha. Beijos. Bom, Esther. O que eu posso te dizer? Por que as pessoas dizem que vale mais a pena fazer a licenciatura? Porque aqui no Brasil, a profissão professor, ela é vista como um bico. Então, se tudo der errado na sua vida, se você tem licenciatura, você pode ser professor. Então, assim, num cenário de pleno emprego, se você me fizesse essa pergunta, a minha resposta sincera seria, faça bacharelado, porque provavelmente você quer seguir na carreira acadêmica. Se você quer seguir na carreira acadêmica, você não cursando as disciplinas de licenciatura, você vai ter mais tempo para a sua pesquisa, mais tempo para se aprimorar para as pesquisas que você quer fazer. Só que como o Brasil está passando por más fases, e essa má fase na pesquisa e na educação, ela é crônica, então, é complicado. Então, assim, como licenciada, você poderia fazer a pesquisa, você pode fazer tudo o que um bacharelado, bem dizer, pode fazer, tirando, se não me engano, o licenciamento ambiental. Se eu não me engano. Aqui eu não tenho certeza. Mas como licenciada, no Brasil, se você não conseguir um emprego, depois de você ter terminado seu doutorado, por exemplo, você pode dar aula em ensino básico, médio, fundamental, e escolas particulares, e aí você precisaria da licenciatura, então seria uma alternativa de emprego. Talvez o seu leque aumentaria um pouco mais, entende? Então, por isso que as pessoas geralmente dizem que a licenciatura é melhor do que o bacharelado, porque em teoria você pode fazer praticamente tudo que o bacharelado faz, e ainda teria essa oportunidade de bico, que é ser professor. Eu acho isso horrível, eu acho horrível estar tendo que falar isso, mas essa é a realidade do país. A gente tem essa defasagem no ensino, na pesquisa. Então, assim, o meu coração, ele te diz, faça bacharelado, você vai ganhar tempo com isso. Agora, se você tem dificuldade financeira, se você tem algum problema, se sua família não é rica, etc, 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 se você vai ter que se bancar muito em breve, talvez a licenciatura, pelo menos num primeiro momento, seja a sua melhor alternativa, porque, bem ou mal, professoras sempre vão ser necessárias, e você vai conseguir arranjar um emprego em algum lugar. Só que, ao mesmo tempo, isso vai mantendo essa ideia de que a profissão professor é um bico, o que é horrível. Agora, se você tem... vislumbra um emprego como bacharelado, então eu digo, faça bacharelado, aproveita e lute por esse emprego. Existem empregos dentro do bacharelado equivalentes ao de professor, que também, muitas aspas, são considerados bicos e que não deveriam. Então, eu acho que eu não te respondi, né, mas eu acho que eu te trouxe alguns elementos que você pode refletir em cima. Então, é isso, assim. Idealisticamente, você poderia fazer os dois, mas aí, novamente, você tomaria um tempo aqui e ali. Agora, se você pensa em ser professora universitária, por exemplo, aí eu acho que fazer a licenciatura é uma boa, porque, apesar de você perder o tempo de pesquisa, você ganha muito nas aulas que você vai dar no futuro. E concurso público para professoras são baseados sempre... Sempre não, né, mas em sua maioria, em aulas didáticas, na sua didática, em provas de aula didática. Então, os cursos de licenciatura podem te dar um benefício nisso. Bom, é isso. Acho que eu consegui responder qualquer coisa, você pergunta de novo e a gente vê o que faz. A Tainá me sugeriu, né, de fazer um especial com fotos, vídeos, comentários meus sobre o Museu Nacional. Quando eu conseguir meu computador novo, eu prometo que eu vou fazer isso. Espero que o quanto antes. Para quem tiver condição e puder e tiver interesse, eu tenho um programa de financiamento coletivo, que é o Padrim. Quem conseguir me ajudar lá e a gente chegar à meta de 500 reais, eu consigo comprar o computador e consigo realizar esses planos com um pouco mais de velocidade. Eu não vou precisar ter um emprego para concretizar esses sonhos. Então, quem tiver disposição e condição de ajudar, eu vou conseguir acelerar essa sugestão que a Tainá deu, que eu achei muito boa e pretendo sim fazer, incluindo entrevistas e tudo mais. Só que para isso eu preciso editar o vídeo e tudo mais e o meu computador que eu tenho atualmente, ele não consegue fazer isso. Eu precisaria de um novo. A Mariana Vilela perguntou, Você vê algum futuro para a ciência no Brasil? Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há pesquisadores, há pesquisa. Então, sim, eu vejo um futuro para o nosso país. Eu acho que, para o bem ou para o mal, tentando ser otimista, a males que vêm para bem e etc., a eleição de uma direita ultraconservadora e que, evidentemente, tem a pesquisa e a educação como arqui-inimigas, foi uma oportunidade dos pesquisadores e professores atuais revisitarem os métodos de divulgação e de abordagem com que a gente tem trabalhado nos últimos anos. E, se dá para tirar algo de positivo disso, é que eu percebo que, com essa eleição da extrema-direita, a gente está mais preocupado em fazer divulgação científica. Coincidentemente ou não, isso me motivou, por exemplo, a abrir meu canal, entre outros fatores, mas isso realmente foi um dos fatores que me motivou a abrir o canal. Porque a gente tem que dialogar não só entre as comunidades científicas e de professores, mas também com o povo. Porque o que a gente produz é para o povo. O que a gente produz de conhecimento é um patrimônio da humanidade. E não faz sentido nenhum esse patrimônio estar sendo produzido se a humanidade não está desfrutando. Então, é isso. Eu vejo um futuro. Eu acho que a gente vai, eventualmente, superar essa crise. A gente, eventualmente, vai conseguir eleger um governo que priorize a pesquisa e a educação. A gente, com certeza, vai viver altos e baixos, mas enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver pesquisadora, haverá pesquisa. Então, eu tenho um ponto de vista mais otimista, né? Embora é uma facada no coração a cada corte que acontece, a cada merda que os ministros e nossa presidência falam. É desanimador? É desanimador. Mas se nós, que fazemos a pesquisa, desistir, a gente está sendo injusto com quem consome essas pesquisas. A gente está sendo injusto com o povo. Então, a gente não pode se dar ao luxo de simplesmente desistir porque a maré não tapa peixe. Então, se não tapa peixe, a gente faz o barquinho andar para onde tem os peixes que a gente precisa. A gente dá o nosso jeito. E, unidos, a gente supera essas coisas. Então, eu vejo, sim, um futuro para a ciência do Brasil. A Vicky me fez uma pergunta que... Nossa, essa é difícil. Meu Deus. Que tipo de discussão filosófica você acha que a obra do Senhor dos Anéis traz em sua essência? Eu não sei se a minha resposta... Eu não ensaiei, eu não pesquisei para dar essa resposta, né? Mas... Eu não sei se essa minha resposta vai te agradar. A gente pode discutir depois qualquer coisa. E seria legal até fazer um vídeo aqui, quem sabe, né? Deixa o comentário aí quem interessar numa discussão assim. Mas eu vejo o Senhor dos Anéis como... E o período em que ele foi escrito ali, próximo à Segunda Guerra Mundial, o Tolkien até participou, de certa forma, das partes de estratégia das guerras e tudo mais. E eu vejo muito da filosofia do Senhor dos Anéis refletindo essa ideia fascistóide como algo ruim, a ideia do coletivo, da união dos povos, da igualdade entre os povos, de superar os preconceitos, por exemplo, entre os anões e os elfos, entre os anões, os elfos e os humanos. Reconhecer que a união faz a força, né? Que é melhor você ter desavenças saudáveis, mas superar elas para destruir um inimigo incomum, que, no caso, é uma espécie de ditadura fascistóide, que era o Saruman, o Sauron e etc. Então, eu acho que essa é a filosofia principal, mas, obviamente, que dentro do trabalhamento dos personagens e das principais vertentes da história, você tem outros aspectos filosóficos. Mas, como você ressaltou a essência, eu acho que essa seria a essência do intelectualismo, da importância do conhecimento, da importância das amizades, da importância de se desfazer preconceitos e da importância de se tratar e trabalhar com respeito aos outros povos, e não essa questão de supremacia de um povo contra o outro. Então, essa é a minha visão. Espero que você tenha gostado da minha, muitas aspas, análise. A Tamara Jarosi, ela disse o seguinte, Lucy, querida, mandou um coraçãozinho, gostaria de saber como começou a sua paixão, desde o primeiro olhar até o momento em que você se encontra hoje. Valeu a pena ou você se arrepende de alguma coisa? Parabéns pelo canal, beijo. Primeiramente, muito obrigada, Tamara, pelos elogios. Fico muito feliz que você está gostando. E, respondendo a sua pergunta, bom, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de entender as coisas. E, assim, desde a minha infância eu brinco muito de inventar histórias, de inventar explicações para as coisas. Eu não sou nenhuma Einstein, né? Por exemplo, até, sei lá, a minha adolescência eu achava que a água sanitária vinha da privada. E a minha explicação lógica para isso é por que você tinha que comprar água sanitária, porque era difícil pôr o balde dentro da privada para você tirar a água. Então, era cômodo você comprar água sanitária, eu não sei por que eu estou falando isso, mas para mostrar que, apesar de eu ser curiosa e criar explicações para sanar a minha curiosidade, eu não era nada, grandes coisas, eu era bem burrinha e eu considero até hoje, eu não me considero nada demais, eu me considero uma pessoa esforçada. E eu acho, principalmente depois que eu me reapaixonei pela filosofia, eu continuo com essa paixão por buscar, entender como as coisas funcionam, o porquê das coisas. E é isso, assim, ela não tem um primeiro momento marcante, assim. Eu sempre gostava muito, né, uma coisa que me marcou, agora que eu lembrei, de perguntar porquês para os meus pais, assim, acho que toda criança faz isso, mas eu faço isso até hoje, sabe? Tem assuntos que não são do meu domínio que eu pergunto para a minha mãe, ah, por que que é isso? Por que que é aquilo, pai? Para o meu irmão? Então, assim, eu me considero uma pessoa que gosta de diálogo, gosta de ouvir a opinião dos outros e gosto de entender e explicar as coisas. Então, foi aí que começou a minha paixão e por isso que eu estou aqui até hoje. E se eu me arrependo de alguma coisa, sinceramente, eu me arrependo um pouco do meu desempenho no ensino médio e principalmente no ensino médio, assim. Eu acho que eu poderia ter me esforçado mais e aprendido mais, assim. Hoje em dia eu tenho dificuldades em algumas matérias, por exemplo, português, que se eu tivesse levado um pouco mais a sério o meu ensino médio, eu não teria hoje em dia. E hoje em dia eu pago esse preço. O inglês, por exemplo, tudo bem que era o inglês do ensino médio que se aprende na escola, que não era grandes coisas, mas com certeza eu conseguiria ter tido uma base melhor, né? Então, se eu me arrependo de alguma coisa, eu arrependo dessas atitudes que eu fui um pouco desleixado. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais desde o começo a determinados assuntos que eu tinha dificuldade. E hoje em dia eu pago preço por isso. Então, você, adolescente, que gosta do meu canal e assiste meus vídeos, cogite levar mais a sério coisas que você tem dificuldade. Porque, geralmente, essas coisas, você vai realmente precisar de um esforço maior para aprender elas. E você simplesmente abandonar elas pode te gerar prejuízos no futuro. E eu estou falando isso por experiência própria. E, por fim, a última pergunta desse vídeo, a Anne mandou Oi, Lucy. Estou vendo todos os seus vídeos e gostando muito. Dois rostinhos felizes. Amo o jeito que você explica. Muito obrigada, Anne. Fico muito feliz que você está gostando. De coração. Queria saber mais de você. Como se descobriu como uma mulher trans? Como está sendo a transição? Thanks. E um quadradinho. Acho que o meu computador não reconheceu o que é esse emoticom. Queria saber o que é. Enfim. Eu vou fazer um vídeo específico, contando a minha história. Mas, para não ficar sem uma resposta, como que eu me descobri uma mulher trans foi algo patético, eu diria. Foi um dia que eu saí com um colega meu, Jean, um abraço, ele me levou para a praia, eu odeio praia, a gente ficou andando lá. E foi um dia que eu conversei muito, eu refleti muito. E quando eu voltei para casa, eu virei para minha namorada e falei. De súbito, assim, eu nem lembro o que a gente estava conversando e falei. Olha, eu acho que eu sou trans. Então foi uma aceitação que veio, o tico e o teco ligou ali e olha, você está vivendo errado a sua vida inteira, você está se escondendo de você mesmo a vida inteira. E depois, isso foi em 2014, basicamente cinco anos eu fiquei lidando com isso dentro da minha cabeça, se eu sou trans ou se eu não sou, se era fetiche, se não era, e todas as possibilidades e tudo mais. E, finalmente, eu tomei a decisão que eu deveria ter tomado desde o princípio, que era fazer um acompanhamento psicológico continuado. Eu cheguei a fazer um acompanhamento psicológico em 2014, em 2016, só que eu tive que parar ele porque eu tive que me mudar de cidade e tudo mais, e depois eu não continuei. Então, o acompanhamento psicológico continuado teria me ajudado a lidar comigo mesma antes. Só que, felizmente, eu comecei agora e as coisas se assentaram, finalmente. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, mas que, finalmente, eu tive coragem de encarar a mim mesma e me aceitar como quem eu sou de verdade, como o que me faz feliz. Que é ser a Lucy, que é ser essa pessoa que você fala. Quanto detalhes da minha infância... Ai, perdão. Quanto detalhes da minha infância e tudo mais, eu vou deixar para o outro vídeo e aí quem tiver curiosidade estão convidados para assistir. Deve sair essa semana ou na outra. Então, bom. Esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto. Essa semana deve sair um outro Fala Que Eu Te Escuto respondendo as perguntas maiores e mais complexas. E, bom. É isso. Meu nome é Lucy, esse é o canal Make Science BR. Esse foi o Fala Que Eu Te Escuto. Já deixa seus comentários e perguntas para a da semana que vem, que aí eu já vou anotando. E, novamente, quem puder ajudar no padrinho, muito obrigada. Queria agradecer aos meus padrinhos, que são a Anne, a Dani e o Hugo por contribuírem. Qualquer um real já me ajuda muito. Muito obrigada a vocês. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.